Olá a todos e a todas. Hoje gostaria de vos falar muito rapidamente sobre os impasses institucionais que vivemos atualmente na União Europeia, porque eles estão a atrasar a nossa resposta à crise pandémica e colocam vários perigos para futuro que convém estarmos muito atentos e muito atentas. O primeiro impasse tem a ver com o próprio plano de recuperação económica. Como sabem, já andou entre Eurogrupo e Conselho Europeu várias vezes, numa espécie de ping-pong, e agora passou para a Comissão Europeia. Tinha sido prometido que esse plano seria apresentado no dia 6 de maio, mas na verdade não foi e agora poderemos ter que esperar mais uma ou duas semanas. Isto é grave no momento em que nós precisamos desesperadamente desse plano de recuperação económica e na sequência do anúncio das previsões da primavera percebemos que vai haver uma recessão económica fortíssima na União Europeia e que será muito difícil termos uma capacidade de recuperar a economia para níveis de 2019, mesmo com o plano de recuperação económica. Por isso, quanto mais cedo soubermos, melhor, até para percebermos o que está em jogo e se responde às necessidades ou não daqueles que estão à espera de respostas que, de facto, tragam a cooperação europeia para o centro e a solidariedade para o centro e que não continue esta concorrência desesperada entre Estados-membros e com os direitos de uns a serem postos acima dos direitos de todos, como tem acontecido até agora em todas as crises que vivemos. O segundo impasse tem a ver com o quadro financeiro plurianual. Como sabem, a proposta inicial da Comissão tinha medidas, como por exemplo um corte brutal nos fundos de coesão e o reforço das verbas para a defesa e para a segurança. O que nós temos neste momento é, obviamente, a evidência de que esse quadro financeiro plurianual não serve. Não serve nem pelos montantes, nem pelas prioridades políticas que tinham inscritas e basta pensarmos que quando esta crise estalou, a primeira medida, o primeiro recurso à disposição da Comissão Europeia e das instituições europeias foi reforçar os fundos de coesão e os instrumentos de coesão porque só eles é que nos permitem responder na emergência que nos foi colocada. E por isso, sendo necessário reformular o quadro financeiro plurianual, tanto em termos de montantes como em termos de prioridades políticas, resta saber como vamos fazê-lo numa crise pandémica. E ontem tivemos notícia que a senhora von der Leyen, Presidenta da Comissão Europeia, tem a intenção de definir o novo quadro financeiro sem a participação do Parlamento Europeu. Muitas vezes nós não concordamos com as posições do Parlamento Europeu. Em relação ao quadro financeiro anual nem sequer concordamos com o montante global que é proposto. Mas uma coisa é certa, tem sido o Parlamento Europeu que tem sido a linha da frente da defesa dos fundos de coesão e dos fundos estruturais e que tem apresentado medidas para que não haja cortes a este respeito. Nesse sentido, se a Comissão Europeia se libertar do Parlamento Europeu e se o Conselho Europeu e os governos se libertarem do Parlamento Europeu, menos salvaguardas existem de que vamos estar a proteger os direitos dos cidadãos e que vamos estar a promover a convergência no espaço europeu, porque seguramente não teremos a mesma salvaguarda em relação à proteção dos fundos de coesão e dos fundos estruturais. Não sabemos como vai terminar este braço de ferro, de qualquer das formas é bom estarmos atentos porque os próximos meses serão determinantes para pensarmos se realmente o projeto da União Europeia é um projeto que se quer refundar na solidariedade ou se é um projeto que está a pontos determinados.